Chegou o dia, verão, sol, zona ribeirinha cheia e Portimão pronta para mais uma prova do grande prêmio de Portugal de Fórmula 1 na motonáutica. Desde cedo, pilotos e mecânicos a circular pelo padoque nos últimos acertos dos barcos. Um deles, o piloto português Duarte Benavente, fala sobre o retorno da prova ao Algarve. Penso que, eu não sou de Portimão, mas penso que significa bastante, eu sei que significa bastante para as pessoas de Portimão, para a senhora Presidente da Câmara, que fez um enorme esforço, mais uma vez, para ter cá a prova. Significa muito, tenho a certeza que está muito contente porque já teve a oportunidade de me transmitir e eu estou também muito contente porque fiz parte de todo este processo e é um gosto para mim voltar a um sítio espetacular como Portimão para correr. Enquanto a prova não começava, o vai e vem dos barcos pelo padoque estava a encantar o público, que chegava à conclusão que realmente estas máquinas voam. Ao mesmo tempo, a Presidente da Câmara Municipal de Portimão se mostrava muito feliz pelo retorno da prova à cidade Algarvia. Para além de nos ter sido oferecida a prova a custo zero, depois tivemos também imensos apoios e daí que, naturalmente, tenha sido possível fazermos com a Associação de Turismo de Portimão, com a ATP, conseguimos não só gerir bem o dinheiro que temos, como também evitar a fazer custos adicionais, termos custos adicionais. E por isso temos aqui a prova de que com pouco dinheiro se pode fazer muito. E a importância desta prova para a cidade é? A importância é virar a página, é dar um novo fôlego à cidade, é dar uma nova visibilidade a Portimão. Não nos esqueçamos de que esta prova é transmitida para milhões de cidadãos em todo o mundo e isto vai dar, de facto, uma visibilidade extraordinária a Portimão. Maia, a importância de uma prova como esta aqui para o Algarvia? É muitíssimo importante, naturalmente, reabilitar aqui a moto-anáutica, a Fórmula 1 de moto-anáutica, que já era uma tradição em Portimão e no Arado e que, enfim, por contingências económicas, teve que sair do Algarve. Felizmente, a doutora Elisida Gomes conseguiu que a Câmara Municipal tivesse toda esta prova sponsorizada e, portanto, volte aqui este magnífico espetáculo, que nos coloca, naturalmente, no centro do mundo. Temos aqui representados vários países, vamos também transmitir para 57 países. Em Portugal é exclusivo para a CMTV, que eu sou humilde colaboradora e, portanto, estou muito, muito feliz e não podia deixar de estar aqui porque sou uma apaixonada por desportos, muito pelos desportos motorizados. Atrás desses eventos internacionais haverá pessoas que nem sequer sabiam onde é que é o Algarve ou Portugal e que, de repente, para viver a prova, para acompanhar a prova, vêm, que é até estou a Portugal e estão aqui. O turismo ganha muito com isso? Muito, imenso. Eu acho que o turismo, ou os eventos são, e principalmente os eventos esportivos, pela cobertura que têm, são a melhor forma de promover o turismo para Portugal. Eu diria que é a Fórmula 1, número 1, para se promover o turismo para Portugal. No horário marcado, depois da apresentação, depois dos treinos, da qualificação, as lanchas foram à água para fazer a festa do público que aguardava com muita ansiedade para ver a Fórmula 1 no Rio Arad, mostrando a sua beleza, o seu colorido, todos os seus encantos e trazendo para o Algarve, para Portugal, o grande prêmio de motonáutica da Fórmula 1. O piloto francês, Philippe Schiappe, atual campeão do mundo, venceu hoje a corrida de Fórmula 1 em Portimão. O português Duarte Benavente terminou no oitavo posto. Philippe Schiappe, terceiro na classificação do Mundial, partiu da quarta posição na grelha, atrás do atual líder, o italiano Alex Carella, que liderou a prova desde o início e durante 21 voltas. Schiappe, que manteve sempre o segundo lugar na perseguição à Carella, viria a beneficiar de problemas do barco italiano, quando estavam decorridas 21 voltas, assumindo o comando, que manteve até o final da corrida, com considerável avanço para o segundo colocado. O Mundial de Pilotos é liderado por Alex Carella, com 42 pontos, seguido pelo francês Philippe Schiappe, com 40, sendo o terceiro posto ocupado pelo norte-americano Sean Torrente. Duarte Benavente é o sétimo, com 12 pontos. Acompanhe a premiação dos vencedores. Acompanhe a premiação dos vencedores. Acompanhe a premiação dos vencedores. Após a premiação, o piloto francês Philippe Schiappe falou a respeito da sua gratidão a Portugal. Gostou de vencer no Porto, gostou de vencer em Portimão. E para ele é tudo muito gratificante. Eu gosto de Portugal, e no ano eu ganhei em Porto, e no ano eu ganhei em Portimão. Para mim é um prazer.